11 horas 26 minutos e olha só, os Correios fizeram um mutirão nesse sábado para entregar os carnês do IPTU em Campo Grande. 60 mil carnês devem ser entregues neste sábado de carnaval. Não eram nem 8 da manhã e o Luiz estava pronto para sair para a rua. Só ele vai entregar cerca de 500 carnês. Cheia de IPTU para entregar. Você vai entregar em que região da cidade? Vou entregar aqui, por enquanto, aqui em volta mesmo, Jardim São Lourenço. Mais de 200 carteiros trabalham no mutirão. Eles estão em todas as regiões da capital. O Hélder ficou responsável por dois bairros. Você vai percorrer quantos bairros hoje? Aqui o São Lourenço e depois vai lá no Cachoeira. A média de quantos quilômetros você imagina que deve percorrer hoje? Dá uns 12, 13 quilômetros. E a média de correspondência? Uns 600, 700 por dia. Dona Aldeci recebeu os carnês em mãos. São dois imóveis no terreno onde ela mora. Esse é do meu irmão e um é meu. Então, a senhora vai pagar? Parcelado. Melhor? Bem melhor. Desde a última segunda já foram entregues 160 mil carnês do IPTU, segundo uma estimativa dos Correios. A previsão é entregar mais 60 mil neste sábado de carnaval. A previsão hoje é que a gente feche com 210 mil entregues hoje. Devem restar aí uns 30 mil ainda para ser trabalhado ainda. A previsão é que a gente termine essa entrega na próxima sexta-feira, dia 16. Caso a gente não termine, a gente deve fazer um outro mutirão no dia 17 para finalizar a entrega. Essa força-tarefa acontece em meio a uma polêmica. A prefeitura teve que fazer novos carnês do imposto. Isso por causa da taxa do lixo, que vem junto com o IPTU. Mas a taxa foi suspensa neste ano, depois que o município reconheceu erro na forma de cobrança. Com isso, os contribuintes que não pagaram o IPTU até 10 de janeiro, agora tem até 23 de fevereiro para pagar com 20% de desconto à vista. Já a taxa do lixo vai ser cobrada separada e, segundo a prefeitura, os carnês começam a chegar em abril.